O SAMU começou a funcionar em postos de caudas em novembro de 2006. Desde a sua implantação, é muito utilizado por quem necessita e se tornou rapidamente uma referência em atendimento de urgência na cidade. A sede sempre foi na rua Pernambuco, só que desde a semana passada está atendendo na rua São José, ao lado do Corpo de Bombeiros. Depois de muita insistência para entender o motivo da mudança, o secretário de saúde falou com a imprensa. O que nós pretendemos é que o SAMU fique em uma posição definitiva, que seja muito útil para a população, como ele tem sido todo o tempo, que possa dar o atendimento rápido, ágil, competente, como ele tem feito, sem atropelos, e sem os problemas que nós tínhamos lá onde estava o SAMU, que era o problema de contaminação, não tinha onde colocar ambulância, tinha que lavar a ambulância suja, contaminada, no meio da rua, o que é absolutamente inadequado. Então nós tivemos três auditorias pedindo para a gente sair de lá. A última foi feita no segundo semestre do ano passado. Falei, olha, sai, não pode ficar aqui mais não. Então nós procuramos um lugar, achamos esse lugar aqui. O lugar é espaçoso, o lugar está ao lado do Corpo de Bombeiros. Isso já dá um bom sentido para a gente, de que sair não é tão difícil e chegar também não é tão difícil, porque o Corpo de Bombeiros está aqui do lado, e ele recebe chamados igual nós recebemos, igual o SAMU recebe. E ele tem que ser rápido e ágil como o SAMU tem que ser, e ele é. O antigo almoxerifado da DME é amplo, oferece maior comodidade aos funcionários do SAMU, e o maior motivo é que as viaturas podem ser desinfectadas e limpas da forma adequada, e não mais na calçada como na antiga sede. O correto é fazer aqui, chegou aqui, vai limpar aqui e pronto. Agora chega, o SAMU volta de um trabalho, aí ele vai para onde? Vai para a UPA, vai para a zona, vai para o Hospital Margarita Morales para fazer a desinfecção? Não, aqui ele tem espaço, tem água, tem gente, tem tudo para fazer, e tem equipamentos adequados. Então, veja bem, eu acho que, se tivermos alguns problemas, e poderemos ter, não posso negar isso de maneira nenhuma, nós estamos perfeitamente abertos para estudar essas questões e procurar resolvê-las da melhor maneira possível. Para Moscone, outro ponto favorável é o de estar ao lado do Corpo de Bombeiros. Pode acontecer um revezamento nos atendimentos. Com relação ao tempo gasto, o secretário informou que a diferença não é tão significativa. Primeiro que nós podemos utilizar a mesma área, nós podemos trabalhar de comum acordo, profissionalmente, as pessoas se entendem aqui, do lado e do outro, o que pode ser feito para melhorar o atendimento, para a gente chegar mais junto, para a gente chegar mais rápido, quem pode ir, quem vai, quem não vai, vamos os dois. Tudo isso facilita, e quem é o beneficiário disso? É a população. Obrigado. 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 Obrigado.